Para ou não escalar o Suriaga, esta era a questão no vestiário do Santos. Havia dúvida porque o colombiano estaria em situação irregular junto a CBF. Tudo porque o independente da Argentina, dono do passe de U Suriaga, protestou ao saber que o Barcelona do Equador repassou ao Santos o empréstimo que havia feito. A CBF vetou a escalação de U Suriaga momentos antes do jogo. O Santos ignorou a decisão. O Suriaga ganhou a camisa 10 e o apoio da torcida. E foi com ele que o Santos conquistou a primeira vitória no campeonato. Precisou fazer dois gols para ter um validado. O gol que o juiz Fabiano Gonçalves não deu foi este de Camanducaia. Repare que depois de bater na trave, a bola bateu no braço esquerdo de Wellerson e o braço dele estava dentro do gol. O que valeu mesmo foi esta cobrança de falta. Anderson, um toque perfeito no canto. 1 a 0. Vitória suada, sofrida. E o Santos ainda deixou o campo sob a ameaça de perder 5 pontos por ter escalado o Suriaga. Personagem da polêmica, o tranquilo colombiano passou a bola para os dirigentes. O Santos apresenta como prova de que o Suriaga tinha a condição de enfrentar o Fluminense este cartão dado pela Federação Paulista de Futebol. Este é o documento que habilita o jogador a assinar a súmula diante do representante da CBF. Se ele tem a credencial, o cartão de jogo, o representante da CBF aqui autorizou, o juiz do jogo autorizou, eu acho que para este jogo ele tem condição. Se não tiver para amanhã é outro problema. Suriaga! 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 Suriaga!